Nesse vídeo de hoje, vou mostrar aqui as plantas da minha esposa, a minha negadora que está filmando, por isso que ela não está aqui mostrando comigo, ela estava ali no corredor, vou mostrar onde ela estava, e vou mostrar, e tirei ela de lá, porque na parede que ela estava, vou dar uma organizada lá, e lá é onde eu vou fazer a horta hidrofônica. Aí aqui ó, ela tem essa flor do deserto, tem essa hortência, vou fazer até um vaso, para a gente pintar ela, já está até feita ali, eu já fiz hoje, aí decidiu, desde quando secar, a gente vai mudar ela para o vaso, vou mostrar a vocês, como ela vai ficar linda no vaso, Ela está uma pedrinha, uma areinha, que nem eu mostrei no YouTube aí, como se planta, uma planta para ter um bom resultado. Aqui está o, comigo ninguém pode, aqui está, é um tipo de crota que a gente conhece aqui na nossa região, a gente chama de rabo de galo, porque ela é assim, diferente. Aí essa aqui já é outra espécie de crota, se eu conheço só para o crota mesmo, não sei nem o nome da espécie dele. Aqui ó, está aquela planta mãe, tem aquele vaso que eu fiz, tem até no YouTube anterior aí, eu fazendo o vaso, no YouTube, se quiser dar uma conferida, e tem eu também plantando ela, modo certo para plantar, para ter um bom resultado. Olha como ela está linda, maravilha, linda, linda, as folhinhas novas que saiu, olha, que maravilha. Aqui está um pé de dólar, maravilhoso também, e aqui ó, essa parede, que eu vou fazer a horta hidropônica. Já vou tirar essas coisas que tem aqui, acho lá para a outra, para a semana que vem, já estou iniciando e mostrando a vocês como eu vou passo a passo. As vitamina de botar na água eu já tenho aí também, aí eu já vou fazer isso, assim vou iniciar isso, porque chegou os produtos que aqui na nossa cidade não tem, tem que ser pedido pela internet. Aí eu já pedi também, tem bem um mês atrás, mas já chegou, aí eu vou iniciar essa horta, aí ó, lá para a semana que vem já vou postar no vídeo, tá, iniciando ela. E agora eu vou plantar esse pézinho de caco que a minha esposa ganhou da minha comadre, da nossa comadre no caso, né, que é a minha cunhada e a nossa comadre. Olha que maravilha, a gente não tinha botado ele num valandinho, porque a gente não tinha, aí eu fiz esse aqui ontem, fiz ele, aí eu vou plantar ele aqui. Olha, o que foi que eu fiz, tem uns pés com a estampa, pulei o buraquinho aqui, a vazão da água, eu fiz esse vazinho ontem. Agora eu vou plantar, agora eu vou plantar, e tá com um dia, rapaz, já que ela, minha esposa ganhou, tá com mais de meio já. Só que ele tá valendo em outro, ó, não pedo uma planta dessa, porque por falta de um vazinho desse. Aí eu fiz esse ontem, aí hoje vou plantar ele, pra ficar aqui, pra ficar bem certo dele. Aí, ó, eu vou botar brita embaixo, pra fazer a drenagem da água, britazinha. O vaso é pequeno, aí eu vou botar uma britazinha aqui com um vaso grande, só pode botar até umas pedras, que nem eu fiz no outro vídeo, umas pedras grandes. Mas, bom, aqui ó, um vasinho pequeno. E esse cacho, eu não gosto muito de água. Aí tem que ter a drenagem dele embaixo. Aqui tá a terra, ó, uma terra bem adubada, uma terra preta bem adubada, forte. Eu vou botar a terra aqui. É, pegar pouca terra, um vasinho pequenininho. Aí eu vou botar ele aqui pra ele ficar bonitão. Uma terra boa pra fora, né? Olha, que maravilha. Deixa eu pegar o cuidado aqui até mais espinho. Segura que não é mole. Esse aqui ó, já é uma, se deixar já vira uma muda. Esse pequenininho. Eu acho que depois eu vou tirar esses aqui ó, minha esposa, pra ele ficar só redondo. Porque se deixar, essas mudinhas aqui, essas coisinhas, vai ficar cheio de gás, hein? Aí só ele só redondinho, acho que fica mais, mais interessante. Vou pegar um pouco de areia lavada ali pra lutar. Não sei se ficou baixo a terra. Vou botar um pouco a terra pra ficar mais pra cima. Vou botar um pouco de areia lavada ali. nele para tentar as pedras em breve para não sujar as perdinhas aqui quando eu vou precisar ajeitar ele as perdinhas estão tudo limpinha está direto na terra preta e surra as perdinhas as perdinhas pequenininhas fica bonita e fica bom essa planta aqui fica até para botar a água nela fica bom essa área ajuda a sugar a água rápida e a outra terra preta segura segura um pouco e aí ela fica muito mais tempo é uma olhada tá ficando linda maravilha pronto plantada os patos dele agora é só esperar ele crescer olha que coisa linda e o vaso foi o que fiz também viu não vou postar vídeo dele não porque eu já postei muito de vaso mas em outra ocasião mais pra frente um pouco eu faço uns desses pequenininhos deixa eu pegar outro aqui que eu fiz também ontem também pronto aqui está o outro vaso que eu fiz eu chamo de caqueira mas em outra região o pessoal chama de vaso que eu vi nos comentários pessoal falando aí tem aqui vaso lindo não sei o que aqui na região chama de caqueira esse aqui que eu fiz também hoje hoje não ontem eu tirei da formazinha hoje olha como ele ficou linda por dentro mesmo jeito por fora aqui botei as tampinhas fazer o superzinho aqui o furo para drenagem da água olha como fica lindo uma plantazinha do porto pequeno bonita fica uma maravilha muito lindo mesmo pensa como eu gostei ficou uma maravilha agora eu vou virar a câmara para finalizar esse vídeo com a minha esposa para agradecer a todos vocês pronto pessoal finalizando aqui esse vídeo com a minha negalura falando das plantas dela e muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o canal quem está assistindo que não é inscrito se inscreva deixa aquele joinha compartilhe com seus amigos agradeço muito a todos vocês até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau tchau até o próximo vídeo tchau tchau